e aí galera beleza eu tava pensando aqui que eu poderia fazer para que o meu cooler os leds não ficasse tão visível daí eu comprei esse outro cooler aqui para completar minha coleção que falta um e eu vou usar uma fita isolante para passar nos leds para ver se vai resolver provavelmente se você está vendo esse vídeo porque deu certo é um ver como é ficar legal ou não a fita é um pouco grossa de repente eu preciso cortar ela vamos fazer o teste vamos agora passar pra ver como fica lembrando o jeito que é aqui ó fica bem visível também dó os leds são bom galera seguinte eu tentei passar a fita isolante aqui com a hélice só que cara é impossível não tem condições de passar com a hélice eu removi aqui no caso essa hélice eu tirei a fita aqui pra ver se tinha travinha em cima e também tirei o adesivo da parte de baixo para ver se tinha travinha embaixo nessa hélice não tem essa bendita travinha então que eu tive que fazer eu basicamente empurrei de trás para frente e saiu aqui tem tipo uma travinha então vou passar a fita aqui agora dependendo do modelo de color que você tiver não vai precisar forçar vai ter tipo uma travinha aqui em cima você tira a travinha que você consegue tirar de boa eita prendeu de novo então já está de boa vou empurrar de novo tenta fazer aqui com a mão para vocês verem agora vou passar a fita eu ia passar a fita ela a fita grossa inteira só que basicamente ia pegar toda essa parte de baixo então vou tentar partir a fita mais ou menos certo para tampar só o led mesmo para ficar uma coisa show de bola então bom galera durante o processo aí que eu tava com a fita isolante não tava ficando legal porque a fita isolante era grossa e também tinha ficar cortando em pedaços que eu não conseguia dar a volta com a fita completa então o que eu fiz eu comprei o papel contact eu fiz a medição aí do tamanho que ia ser necessário para dar a volta completa no cooler no caso eu usei um centímetro e meio aqui cortei o papel contact e fui colando com ele que ficou bem melhor e uma coisa importante na hora que você for colar tem que colar bem colado não pode ficar nem um pouquinho levantado de repente você colocou esticado não pode acontecer isso porque se acontecer isso é quando você ligar o cooler vai ficar pegando na fita então tem uma coisa bem colada agora o resultado final é isso como se viu aí dá um pouco de trabalho no meu caso aqui são nove colores então de um pouco de trabalho e como eu falei é teve uns que ficam um pouco levantada acabou ficando pegando no culinho então tive que lá tirar e fazer de novo caso você tenha outra coisa que você pode usar para colar seria melhor do que o próprio contact porque tem a questão de cortar a medida etc a fita isolante até acho interessante só que o problema é você conseguir dar essa volta todinho com a fita isolante papel contact a vantagem é que tipo você cola um pedaço e vai soltando aquele papel que segura a cola e vai colando então eu acho que bem mais fácil de manusear do que a fita isolante para você dar a volta completa mas você pode fazer também e é até interessante a fita isolante por ela ser grossa no caso eu fiz aqui a expressura pelo lado de fora que usei para medir só que acontece eu não ficou 100% porque se você olhar pelo vídeo vai ver um pouquinho de led ainda sobrando então seria mais interessante eu fazer um pouco mais largo cara ficou show de bola comigo vezes melhor não tem aqueles led mostrando olha eu gostei pra caramba valeu a pena o tempo que eu perdi aí para fazer isso então é isso é galera espero que você gostar desse vídeo não se esquece de comentar para a gente se inscrever no vídeo para a gente estar fazendo valeu até a próxima